Olá pessoal, primeiramente agradeço a todos, meu nome é Valmir Ramos Leite e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a tabela periódica, aula voltada aos nonos anos de ciências. Inicialmente, qual é a minha motivação? Existe muito mito sobre a tabela periódica e o primeiro pessoal que a gente tem que falar sempre é que ela só serve para consulta. E ela é muito mal usada em sala, porque na maior parte das vezes os alunos acham que é para decorar, mas observando sempre ela funciona apenas como um cardápio de informações. Outra ideia básica, qual é o objetivo dessa aula? Ajudar as pessoas que verem esse vídeo a conhecê-la melhor, assim como compreender os valores que estão impressos nelas. Outra coisa, novamente falando, todo mundo olha a tabela periódica, tem um monte de mitos sobre ela que não existe. E por que a tabela é importante? Primeiramente, ela é informativa, ela dá um monte de informação sobre os elementos, como a quantidade de prótons, quantidade de elétrons e principalmente, pessoal, quantidade de nêutrons e o lugar que essas cargas ficam no elemento químico. Aqui é um exemplo, se vocês observarem a tabela periódica, o hidrogênio ali, que é usado muito em combustível, o hélio indirigível, o lítio em baterias de celular, o neônio em luz, e outros vários aí, titânio, cobalto usado nos ímãs, o nosso próprio alumínio que a gente conhece muito. Agora vamos lá ver como ela funciona. Primeira regra, ela traz informações, o tipo de elemento, ela também traz informações sobre a massa do elemento, e uma outra coisa legal, a quantidade de cargas que existe nesse elemento. Tudo isso, pessoal, fora o como essas cargas são organizadas. Vamos ver aqui um exemplo. Aqui é o exemplo do carbono. O número 6 em cima diz a quantidade de prótons que ele tem. A letra grande é o símbolo, esses números menores é como os elétrons estão organizados, embaixo é o lobe, e o último de tudo, pessoal, é o peso total do elemento que é a massa. Como isso funciona na prática? 6 equivale a 6 prótons, observa na imagem, 2 significa 2 elétrons na primeira camada, o número 4 significa 4 elétrons numa outra camada, e a massa total que equivale a 12, ou seja, adiciona mais 6 nétrons aos 6 prótons. Outro exemplo aqui, ó, o sódio, 11 prótons, 2 elétrons na primeira, se vocês observarem aqui, ó, 8 elétrons na segunda, ó, segunda camada, ao invés de ter 2, vai ter 8. E na última camada, meus amigos, 1 elétron, né, observe aqui os valores que tem nela servem para informar as pessoas, e o peso total 23, né, ou seja, somo 12. Outro exemplo, o cálcio, ele é um elemento maior, tem 20 prótons, 2 elétrons na primeira, né, passando o valor seguinte, 8 elétrons na segunda camada, né, observa bem isso, 8 na terceira camada, lembra que é um elemento maior, tem mais camadas, e 2 elétrons na última camada. Fechando com massa de 40, desde já agradeço, muito obrigado, obrigado mesmo, espero que tenha ajudado, é uma aula muito simples e resumida, qualquer dúvida, estou aqui para ajudar, e não esqueçam sempre de se inscrever no meu canal aí, para poder estar vendo mais vídeos aí, e motivar eu a fazer mais, tá, se cuida pessoal, muito obrigado. Obrigado.